Queridos amigos e amigas, povo tão caro ao meu coração, de irmão mais velho, é pela graça de Deus que nós nos encontramos mais uma vez. E a palavra de Deus é o nosso horizonte, é a nossa luz. Por isso, tomemos um pequeno trecho, versículo apenas do Evangelho de hoje, que nós o encontramos em Mateus. Ouçamos o que Jesus nos diz. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar sua própria vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quanto ensinamento, quanta grandeza, quanta beleza. Primeiro, a respeito da cruz. Meus amados, o discípulo não é melhor do que o mestre. O discípulo não pode ter uma sorte diferente da sorte do mestre que ele o segue. Por isso, se coube a Jesus Cristo, a sua cruz cabe a nós também, seus discípulos e discípulas. E a cruz, ela tem o peso da própria cruz de Cristo. Conta-se uma história, foi minha mãe, que havia um convento na Baviera. E o frade, sempre reclamava, porque a sua cruz era pesada demais. Uma certa noite, Jesus Cristo acorda, em sonho, e convida que ele descesse ao purão do mosteiro. E no purão do mosteiro, eram muitas e muitas cruzes. Jesus Cristo disse, eu vou ficar aqui na porta, você vai escolher a cruz que quiser, para nunca mais me reclamar. E ele pegava uma, pegava outra, até que encontrou uma cruz de cortiça, bem levezinha, quase como isopor. Então, pôs no ombro e saiu contente. Quando chegou na porta, Jesus Cristo disse, você escolheu a sua cruz? Escolhi, mestre. Nunca mais vou reclamar, porque essa está de acordo comigo. Jesus Cristo disse, pois, vira essa cruz, examina o nome que está aí. Quando ele vira a cruz, era o seu próprio nome. Era a cruz mais leve do mosteiro. E ele reclamava tanto. Às vezes somos assim também. Reclamamos de tudo, de tudo. A cruz é a mais pesada, os filhos são os mais difíceis, O dinheiro é o mais estranho e raro, o trabalho é o mais ofegante. Nós reclamamos, como dizemos no Nordeste, de barriga cheia. Meus amados irmãos, a cruz de cada dia não significa doença, pode significar uma outra coisa. Mas nós temos a cruz, a cruz só é insuportável quando ela é arrastada de mau humor. Quando nós vivemos a nossa cruz na unidade com Jesus Cristo, ela se torna suave, ela se torna leve. Que Deus nos dê a graça de vivermos a nossa cruz sem perder nem a esperança, nem a alegria. Muito obrigado.